Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Instante Volante, hoje especialíssimo, tenho aqui do meu lado duas personalidades incríveis que eu já estava muito afim de conhecer, João Ferreira e Davi Leite do canal Kart Pai Kart Filho aqui no YouTube e também no perfil do Instagram. O João, ele é um produtor musical aqui da Baixada, é meu conterrâneo, e está preparando o Davi, que só tem nove anos, né Davi, para ser em breve um piloto profissional de kart. O João já é piloto amador, eu sou um piloto amador enferrujado, e o nosso objetivo aqui hoje é fazer um vídeo bem bacana, com um desafio, vamos nós três para a pista, vamos ver o que vai dar isso aqui. Mas antes pessoal, queria mostrar para vocês uma coisa muito legal, essa estrutura que nós estamos gravando hoje, chama-se aqui Embark Kart, fica na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, aqui no topo do prédio do Shopping Brisa Mar, tá? Ele fica bem no estacionamento mesmo, é muito bacana, você está vendo as imagens aí da estrutura do local. Aqui tem mesa de sinuca, tem uma pista enorme para o pessoal brincar aqui de autorama, né? Autorama, né? E também tem, obviamente, os karts amadores para o pessoal brincar aqui e fazer as baterias, e se divertir muito com os amigos e com a família. Eu recomendo, vou deixar o link deles aqui na descrição, e também os telefones aí para você entrar em contato, e se tiver via de fora aí, né? Vier das outras cidades, quiser se divertir pra caramba, pode vir aqui, que é uma dica bem legal mesmo. Bom, João, queria que você falasse um pouquinho do teu canal. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Dá um briefing para o pessoal aqui do teu canal e de qual é o objetivo geral aqui com o garotão aqui. Primeiro, obrigado, porque eu sou fã do canal, assisto o canal, descobri ele na internet. Quando descobri que era de Santos, já comecei a trocar com ideia, porque, meu, o Ponte Rain é assim mesmo. O canal, o objetivo do Cate Pai Cate Filho foi para poder mostrar esse relacionamento entre a gente. O Davi quis correr, e eu nunca tinha corrido. E ele falou, papai, quero ser piloto. Vamos tocar bateria? Não, eu quero correr. Então tá bom, vamos ver como é que é. Comecei a correr para poder entender como funciona. Ele começou a correr também, mostrou que é mais rápido do que eu. Com quantos anos que ele já foi para... Foi agora, em janeiro. O ano passado ele tinha oito, né? E ele correu só numa brincadeirinha lá no SP. Certo. Antigo SP de diversões. Porque a gente já... Brincou lá, né? Antes de iniciar a gravação, já comentamos aí. Eles já tinham corrido lá. E aí ele gostou pra caramba, só que era muito novinho. Vamos esperar um pouco. Passou um ano, a gente veio aqui para o Embacate, ele começou a andar e não parou mais. Então o desafio é ganhar dele. E olha, pessoal, tem essa questão do peso também, né? O Davi tá pesando quantos quilos? Você sabe ou não? Quatro quilos. Com equipamento 30, né? É. Mais ou menos. Deixa eu fazer uma conta aqui. Dois, quatro, seis. Olha, eu tenho três vezes e meio o teu peso aqui, viu? Você já tá na vantagem. Você já tá na vantagem. Eu acho que a gente deveria fazer, sabe o que, João? Largar bem lá na frente. E você se viu pra pegar nós. Deixar ele bem lá pra trás pra pegar a gente depois. Mas tá bom, pessoal. É o seguinte. Vamos pra pista agora. Vem comigo aqui no caminho e eu te explico. Eu, o João e o Davi. Vambora, pessoal. Vambora. Vambora. É, agora vem que vai começar. Eita. Valeu. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Tá tendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, Taca-lhe pau, Taca-lhe pau. Agora eu marco, velho. Taca-lhe pau, Taca-lhe pau, Taca-lhe pau. Eita, mano. Se não tem as manhas, não entra, não. Se é a instrução do profissional. Wow. Vamos lá. 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 Racha queimada aqui, bicho. Ai, cara, eu tô velho demais pra isso. Nossa senhora. Olha a situação do pior. Ai, como eu dei risada, cara. É, quem não rodou? Caraca. O que foi? Cansou? Olha lá, tá vendo? Depois eu que tô velho, viu, bicho? Depois eu é que tô velho, ó. Olha as mãos do profissional aqui, ó. Como é que tem as mãos do profissional, né? Como é que diz o outro lá? Se não tem as manhas, não entra não, sem a vida de um profissional. Se não tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. Doce, doce, doce como mel. É, pessoal, é assim a gente encerra essa aventura, esse vídeo gostoso, adorei. Obrigado, João. Cara, foi demais. Obrigado, Davi. Foi demais. Pessoal, quero sinalizar aqui que esse mesmo vídeo vocês podem ver num formato totalmente diferente lá pelo canal do João e do Davi. Carti Pai e Carti Filho. Carti Pai e Carti Filho tá aparecendo pra vocês aqui. Não deixem de curtir este vídeo e o dele também. E não deixem de se inscrever aqui, caso ainda não seja inscrito. E também se inscrever no canal Carti Pai e Carti Filho lá com o João e com o Davi. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado a nós. Não deixem também de vir visitar o Embarque Carti aqui. Vem com a gente. E o João já sabe como é que é. Um baita abração e o quê? Saúde e sucesso. Saúde e sucesso pra todos nós. Saúde e sucesso. Vamos ler. 3, 2, 1. Saúde e sucesso pra todos nós. Aprendeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.